Boa noite, meus irmãos. A paz do Senhor. Shalom, shalom. Aqui estamos mais uma vez de volta. Glória a Jesus. Primeiro lugar, queria pedir desculpa aos irmãos, que eu queria ter publicado esse vídeo antes, mas não fui capaz de publicar, porque nós tivemos uma tempestade de neve muito grande e fui impossibilitada de publicar também, porque meu computador novamente quebrou. Vocês sabem, né, irmãos? A gente usa, 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 ele vai parando, 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 parando. Aí tem uma hora que ele não anda mais. Aí nós temos que arrumar, né? Mas graças a Deus, já recebi hoje à noite ele de volta. E aqui já está para fazer este vídeo que eu queria ter feito ontem. Tinha um aviso especial para dar para os irmãos, antes de ontem, acerca da lua de sangue, mas não foi possível por causa da quebra do meu computador. Outro, irmãos. Na terça-feira, geralmente, eu faço o programa ao vivo. Eu também não pude fazer, porque nós tivemos uma tempestade de neve muito grande e não foi possível fazer. Oh, irmãos, só a misericórdia de Deus. Na América aqui é muito bom, mas quando começa essa tempestade de neve, só a misericórdia de Deus. E nós tivemos uma tempestade muito grande, que deu quase um metro de neve no chão. Mas aqui estou mais uma vez. Muitos irmãos perguntaram para mim se eu estava bem. Muitas perguntas. Graças a Deus eu estou bem, irmãos. Graças a Deus. Muitas retaliações satânicas. Satanás tem investido pesado contra mim, mas eu estou de pé. Estou firme no Senhor e sei que Deus vai nos dar a vitória pelo poder do seu sangue. Não tem sido fácil, irmãos, mas Deus é poderoso. Aqui está a lua de sangue. Aconteceu hoje aqui na América. Nós vimos a lua, a super lua. E aqui está. Eu queria fazer um videozinho para os irmãos verem como é que aconteceu. Amém? Glória a Jesus. Nós sabemos, irmãos, que é mais um sinal da vinda de Jesus. Nós estamos chegando ao tempo do fim. Jesus está voltando. Oremos ao Senhor. Senhor Jesus, te louvamos, te agradecemos por mais uma oportunidade que tu nos dá, Senhor. Ó Deus, obrigada por essa oportunidade, Senhor, de publicar mais um vídeo dos sinais do céu, Senhor. A tua palavra nos diz que no final dos tempos, o Senhor apareciam sinais no céu, na lua e nas estrelas, Senhor. Ó Deus. E eu sei, Senhor Jesus, ó Pai, que esses sinais estão acontecendo sempre e sempre e sempre, nos avisando, Senhor, que o Senhor Jesus está às portas, Senhor. Ó Deus, venha logo, Jesus, buscar a tua igreja. Jesus, nós estamos sofrendo tanto, Senhor. Venha logo, Senhor. Venha, Jesus, ao encontro do teu povo. Ó Pai amado, Senhor, agora são exatamente meia-noite e 30 minutos. Zero horas e 30 minutos. Senhor, eu ainda estou aqui, nessa brecha intercessória de oração, Senhor. Sozinha, meu Pai, pedindo o teu socorro, a tua misericórdia e a tua compaixão. Senhor, não nos deixa sozinhos. Ajuda-nos, ó Pai, pelo amor do teu nome. Visita cada irmão, cada vida, Senhor, que precisa de ti, meu Pai. Visita, Senhor, a tua igreja na face da terra. Tenha de misericórdia, Senhor, do teu povo, Pai. Tenha de compaixão, Senhor. Ó Jesus, eu te louvo, eu te agradeço por tudo, meu Senhor. Pois tu és digno de honra, de glória e de louvor. Jesus, visita cada irmão nesta hora. Eu sei que eles já estão dormindo. No Brasil já são quase três horas da manhã, Senhor. Jesus, visita cada irmão no Brasil, cada vida, Senhor. Envia teu anjo agora em cada casa, em cada lá, Senhor, pra que eles tragam a bênção, Senhor, daqueles que estão precisando, Senhor, da tua bênção, meu Pai, no Brasil. Vai de encontro a eles, meu Pai, para a glória do teu nome, Senhor. Jesus, queria te pedir, Senhor, àqueles irmãos que estão na Europa, Senhor, nos países europeus, nos países africanos. Ó Senhor Jesus, visita cada um deles, Senhor. Os que estão fora, Senhor Jesus, toma cada um das tuas mãos, dá-lhes a vitória, Senhor. Em nome de Jesus, eu te louvo nesta noite. Ó Deus, ouve a nossa oração, atenta, Senhor, para a voz do nosso clamor e ajuda-nos, ó Deus, em nome de Jesus. Irmãos, vamos orar uns pelos outros. Nós precisamos da oração um dos outros. Eu tenho tido muitas retaliações satânicas, irmãos, ó Deus, pra me dar vitória, pra me dar graça, pra que eu possa vencer. Mas a vitória é nossa pelo poder do sangue de Jesus. Aleluia. Amados, boa noite a todos. Shalom. E hoje eu queria falar sobre um fenômeno, olha, irmãos, aí está a lua de sangue, sobre um fenômeno estranhamente raro que aconteceu hoje, dia 31 de janeiro de 2018, que foi uma combinação de três fenômenos em um só. Super lua azul de sangue e a lua azul que é o nome que eles deram a esta lua. Joel, capítulo 2, verso 30, verso 31, diz, farei chover com que ocorram eventos espantosos no céu e na terra sangue e fogo. Aleluia. E grandes nuvens e fumaça, o sol se converterá em trevas e a lua em sangue antes que chegue o grandioso e terrível dia do Senhor. É necessário que tudo isto aconteça, amados. Haverá fome, terremotos, em vários lugares e a Bíblia diz ouvireis de guerras e rumores de guerras mas não vos assusteis porque ainda não é o fim e voltam mas voltarei em breve disse Jesus. Aleluia. Vai ser a primeira vez, amados, vou parar aqui um pouquinho para os irmãos vejam a lua de sangue aí, ó. Vai ser a primeira vez em 150 anos que ocorrerá uma lua azul de sangue. Tudo ao nosso tempo em primeiro lugar a lua azul não é um evento astronômico, irmãos. Não, ela não é um evento astronômico. E agora fica azul tem sim a ver com a nossa forma de registrar o tempo no calendário lunar. Um mês ou um ciclo lunar dura 29,5 dias. O calendário gregoriano que é o que estamos acostumados a usar dentro de 30 dias ou 31 dias graças a esta diferença graças a esta diferença que estamos acostumados a usar. Graças a esta diferença temos duas luas cheias no mesmo mês e a segunda lua cheia de um mês é chamada de lua azul e a última apareceu em julho de 2015. Já a super lua tem uma explicação mais esclarecida. Ela é uma é uma lua proporcionalmente maior ou mais brilhante do que o que estamos acostumados a ver no céu. Como talvez você tenha reparado no primeiro de janeiro quando a super lua fez aparição em 2018 para atingir olha aqui está bem vermelha irmãos vejam bem olha ok olha só para atingir este ápice de tamanho a lua precisa passar por dois fenômenos distintos ao mesmo tempo primeiro lugar precisa estar na fase cheia segundo lugar precisa estar mais próxima da terra que o normal isto só acontece porque a órbita da lua é líptica ou seja o caminho que ela faz ao redor da terra não é círculo perfeito ok por isso a distância do satélite em relação à terra varia bastante o momento em que a lua passa mais longe do planeta é chamado de apogeu já a posição quando ela se encontra mais próxima é chamada de perigeu a categoria de super lua é dada para qualquer aí está irmão dizendo um alerta máximo o ciclone bomba pode explodir nas costas dos Estados Unidos sangue de Jesus tem poder vejam só lá irmãos aviso importante ok olhem só ok vamos continuar com a nossa conversa da nossa lua ok então o nome da super lua é dada para qualquer lua cheia que apareça nessa região da direita da órbita que você está vendo na imagem quando a lua aparece de 14% maior e 30% mais brilhante ok 30% mais brilhante oh my god what happened here ah 30% mais brilhante deixa eu voltar lá irmãos aqui ó saiu de onde nós estávamos da lua ok então ela aparece 30% mais brilhante em seguida vem a lua de sangue nada mais que um apelido dramático dado a lua durante um eclipse lunar total no qual a posição da lua e da terra se alinham de forma que nosso planeta que nosso planeta fica exatamente entre o satélite e o e o sol quando isso acontece a lua perde a aparência branca e brilhante ganha um tom avermelhado que justifica o apelido a conclusão que hoje 31 de janeiro a raríssima combinação de uma segunda lua cheia ok mensal que foi maior e mais brilhante ok até que o normal até que o normal até o eclipse quando ela ficar não só grande mas também avermelhada então aí está irmãos a lua de sangue que apresentei para vocês isso aconteceu hoje glória de Jesus eu tive o prazer de ver a super lua ok mais um sinal da vinda de Jesus como de Joel capítulo 2 versículo 30 e 31 e farei com que ocorram eventos espantosos no céu e na terra grande fogo e grandes nuvens e fumaça o sol se converterá em trevas e a lua em sangue e é exatamente o que nós vimos aí irmãos isso tem um grande significado nas profecias muitas pessoas pensam que isso é bobeira que é isso que é aquilo mas não é irmãos irmãos tem um grande significado na profecia para o povo de Deus então irmãos fiquemos atentos Jesus está para voltar a qualquer hora a qualquer hora Jesus está para voltar para buscar a sua igreja e nós estamos aqui no mundo precisamos nos preparar para encontrar com o Senhor Jesus Cristo nos ares porque nós sabemos que tudo está acontecendo muito rápido né irmãos então amados mais uma vez eu peço as minhas desculpas porque meu computador quebrou e não tive a chance de fazer mais nenhum vídeo depois de de sábado da semana passada então agora aqui está irmãos vamos terminar o nosso vídeo orando que Deus abençoe cada um dos irmãos fiquem atentos vamos ficar atentos na vinda de Jesus Senhor Jesus te louvamos te agradecemos Senhor mais uma vez mais uma oportunidade que tu nos dá Senhor Senhor tu diz eis que venho sem demora guarda o que tens para que ninguém tome a tua coroa Jesus ajuda-nos Senhor ó Deus a vencer as trevas a vencer o mal Senhor nós dizemos para ti nesta noite ora bem Senhor Jesus o teu povo está sofrendo Jesus o teu povo precisa Senhor de subir para a glória nos ajuda Senhor pelo amor do teu nome pela tua misericórdia pela tua compaixão Senhor atenta para a voz do nosso clamor das nossas súplicas joga por terra Jesus tudo que não provém de ti meu pai ó Jesus amado louvado seja o teu nome para sempre o teu nome seja glorificado teu nome seja louvado Senhor nas maiores alturas dos céus Senhor nós te louvamos e te bendizemos em nome de Jesus fica conosco Senhor envia teu anjo a cada casa neste momento a cada lá Senhor os teus anjos que estão Senhor Jesus a teu favor Senhor ó Deus que ouvem as tuas vozes Senhor e que obedecem a tua voz envia ele em cada casa nesta hora em cada lá eu sei sempre no Brasil já são três horas da manhã aqui já é uma hora quase da manhã Senhor e eu sei que o teu anjo está passando por cada casa por cada lá dando a tua bênção nesta noite ó Deus fica conosco em nome de Jesus amém Jesus amém um abraço um beijo grande dessa irmã que eu vos amo e até a próxima se Deus quiser fiquem na paz